O Hino Memoriam, Dantère de Cantal, publicado em 1896, 5 anos depois da sua desencarnação da Terra e do Corpo, no Porto, o editor Mathieu Lugan, contém o contributo dos principais amigos de Dantère e que ainda hoje, no século XXI, são verdadeiramente luzes para compreendermos melhor não só Dantère como também a sua demanda e as realizações e sensibilidades dos que o acompanharam e do seu meio. Vamos ler hoje um contributo de Francisco Maria de Faria e Maia, natural também de Ponta Delgada e amigo de infância de Dantère, que escreveu um texto muito simples, mas tentando aproximar-se da essência psíquica e até espiritual de Dantère de Cantal. Chamou Dantère de Cantal esboço fisiológico. E diz-nos ele, então, penetrar no infinito e haver do absoluto o cofre do Supremo Ideal foi, por certo, um dos seus primeiros desejos, foi, talvez, o seu último sonho. Esta primeira fase é muito interessante porque Faria e Maia, um bom conhecedor de Dantère e da sua obra, escolhe estas três palavras para marcarem os efectores que assinalaram e atingiram e impulsionaram a alma de Dantère. Infinito, absoluto e Supremo Ideal. Escolheu os verbos penetrar no infinito, haver ou receber do absoluto o cofre do Supremo Ideal. Estas porções penetrar no infinito é um pouco prometaica ou titânica, pois implica que nós próprios entramos, penetramos, no infinito. Quando talvez seja mais adequado e correto dizer, sintonizarmos, expandirmos, sentirmos, vermos, algo do infinito em que temos o nosso ser. Pois Faria e Maia passa para haver do absoluto o cofre do Supremo Ideal. O absoluto, provavelmente como o centro e a origem do infinito, uma forma neutra e filosófica de denominar-se a divindade, e que Dantère utilizou também bastante, e conter em si o cofre do Supremo Ideal. Esta imagem está bem enraizada em sonetos e poemas de Dantère, em que o cavaleiro, na sua demanda, chega até os palácios encantados, ou até os mundos da ideia, em busca desse Supremo Ideal, ou do Escrínio, ou Cofro Cálice, dele. Mas sabemos, na relação da sua vida Dantère, que tal situação não foi tão realizada como ele desejaria. daí a sua amargura, por um lado, e por outro, provavelmente a sua precoce partida, quanto a nós precoce, mas quem sabe se na sua realização interior, ou mesmo na realização e providência divina, chegar à sua hora, e Dantère apenas a atalhou. Uma vez que seu corpo e psique já estavam enfraquecidos, e o principal da sua vida já tinha sido realizado, ficando certamente várias energias e forças anímicas que justificam o interesse que, ao longo dos anos posteriores, sucessivas gerações de estudantes, de investigadores, pensores, têm dedicado a Dantère com fidelidade, com amor, com, por vezes, grande aprofundamento do que Dantère foi, ou do que Dantère demandou. E seguimos no texto, firme na crença paterna, esperou, ansioso, que o visitasse Deus, confiando no desejado cofre. Perdido à esperança, voltou-se irado contra um Deus injusto e avaro, a cuja duração concedeu apenas alguns anos, para mais tarde, com o ânimo pacificado, perdoar a esse Deus injusto, triste e lamentável criação do homem. Frémia e Maia resumo aqui em três movimentos antitéticos, mas também de tese antítese e síntese. E sabemos bem como Dantère foi um dialético e brilhou com essa sua capacidade seja como estante, seja como polemista, seja como pensador. E que aqui surge numa primeira tese a crença paterna, o Deus que visita os crentes e que transmite o crofre ou o sacrário ou a comunhão, antítese de uma não-resposta, a falta de esperança, e logo a classificação de Deus como injusto e avaro e que pouco tempo tem de existência e será adequado considerarmos que muita desta caracterização de Deus é feita pela tal crença paterna que, em parte, ainda que mitigada pelo Deus Pai dos seus, tem ainda muito do Jeová hebraico antigo muito implacável e justiceiro e senhor ozeloso de si como foi transmitido pelos profetas e, finalmente, a evolução da terra que pacifica o seu ânimo, ou seja, a sua parte anímica mais masculina e ateia e aqui apresentaremos a dualidade anima-animus a anima mais feminina e mais sensível e o ânimo mais guerreiro, mais forte, mais folar, mais irachível mesmo e, antero, isso foi presente por vezes e que, estando pacificado pela sua evolução, pelo seu sofrimento, pelas suas leituras, ele perdoa essa aparente criação de Deus que é atribuída e que é vista como injusta e triste. Prossegue, então, depois, Faria e Maia. Terminada a luta, vencidos os deuses, desfeita a ilusão, entrou, antero, no céu incorruptível da consciência em busca do ideal, mas, levando na alma a saudade dos tempos primitivos e na memória o passado angustioso. Quase que reduziu o ideal ao sumo bem e este a uma regra conhecida e praticada sem esforço no seio da modesta família ou em velho e afastado mosteiro cercado de denso bosque e tendo por vista estreita nésga de mar e céu. esta parte aqui também é bastante bela e mostra-nos Francisco frio e maia extremamente intuitivo e sensível a antero pois traça-nos a sua evolução do ardente aspirante e guerreiro pelos seus ideais de justiça conhecimento verdade para reduzir esse ideal ao sumo bem que pudesse ser vivido e sentido e partilhado no seio de uma pequena família que ele não conseguiu na sua forma mais natural ao encontrar a mulher afim ou a mulher amada ou a alma gêmea a quem tanto dedicou belíssimos poemas tal como aquele que eu considerei o mais belo poema de amor de antero intitulado Crepúsculo escrito quando antero tinha os seus dezoito anos na figueira da foz junto ao mar e levando a sua alma em grande comunhão com o oceano do amor ou então vivida também como ele conseguiu esta modesta família com as suas duas filhas adotivas as filhas de Germano Meirelles seu grande amigo e que educou durante alguns anos e que ao ser compulsivamente afastado dela nos últimos meses da sua vida também apressou a sua desilusão da terra e o seu desencarno voluntário e depois Farid Maia acrescenta a outra característica ou outra possibilidade de viver esse sumbei a um nível humano um nível mais modesto e que era cercado de denso bosque e tendo por vista estreita nesga de mar e céu aqui Farid Maia alude a uma afirmação que Ander fez poucas vezes mas que talvez também tenha confidencializado a ele e que era a de gostar de viver numa ordem de mateiros num pequeno grupo ou só com um amigo ou quem sabe mesmo solitário num recolhido ermitério ou mosteiro no meio das matas ou florestas a ordem dos mateiros de quem Filino Figueiredo fala ou Jaime Magalhães de Lima também pois continuamos no texto passado verdadeiramente agostioso fora o seu porque nem era o pensador impassível abrindo o próprio caminho na floresta dos encontrados sistemas filosóficos nem o sectário sem direção própria mas crente na palavra do último mestre nem um mundano satisfeito com os prazeres do momento mas um artista que sentia e pensava que pensando sentia em si os impulsos temerosos do inconsciente fatal que sentindo via ante si o espectro do ideal indicando alta missão a cumprir traçando misteriosas e indecifráveis sentenças é também muito valiosa esta extraordinária caracterização que faria Maia faz Dantero que deixa de ser o pensador impassível nem o discípulo de Jesus nem um mundano satisfeito mas o artista que sentia em si os impulsos do inconsciente fatal e cabe-nos aqui interrogarmos se ele sentia apenas os impulsos temerosos do inconsciente fatal ou se literariamente e filosoficamente cultivou algumas cosmovisões do inconsciente do inconsciente nirvânico e niilista da época de Hartman próprio budismo e que diminuiu talvez a sua ligação e a assunção da centelha individual do espírito que se encontra não no inconsciente mas no sukupo para consciente e por um trabalho espiritual vertical em profundidade em altitude depois fala-nos também que sentindo viante-se o espectro do ideal será a melhor forma para falarmos do ideal um espectro um fantasma certamente que poderemos considerar o fantasma como um ser nem positivo nem negativo indicando alta missão a cumprir traçando misteriosas e indecifradas sentenças certamente que isto não sucedeu o ideal a alta missão que antero volta e meia terá intuído apenas o impulsionava a fazer isto ou aquilo e certamente poderemos assinalar a sua escrita das tendências gerais da segunda metade do século tendências gerais da filosofia na segunda metade do século XIX ou a sua participação na Liga Patriótica do Norte em que como idealista se apresentou em defesa de Portugal e em apoio e em sintonia com a juventude estudantil e sobretudo cumprindo a sua missão de mestre nas correspondências ao calmo 400 anos antes Erasmus tinha realizado como príncipe da Europa Antero foi certamente dentro de Portugal e para os mundos que se cartearam com ele com os dois lumes da sua maravilhosa correspondência até estão um ser de grande fonte de inspiração e de luz para muitos variando de ideias de sistemas e de doutrinas esquecendo as próprias angústias ou transformando-as em ditos e pegramas e estragavâncias era sempre o mesmo inconfundível espírito a mesma figura singularíssima cuja primeira expressão não era a do vigor físico nem a da simpatia ou veneração nem a da inteligência mas a de uma força composta de luz condensada é também extremamente louvável esta visão e síntese que Faria e Maia faz do Lantero muito original quando não lhe atribui os dotes normais que quase todos os pensadores e amantes de Lantero lhe atribuíram mas afirma com uma alta sensibilidade que o mais importante o seu inconfundível espírito a sua expressão lídima ou verdadeira era a de uma força composta de luz condensada oh meluque-se luz 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 de Lantero e de Faria e Maia em nós terá Faria e Maia dialogado sobre esta luz com o Lantero terá sentido ao visto mesmo em vida ou em post-mortem esta luz acesa em Antero poderemos dizer também que esta própria luz composta se terá refinado por vezes intensificado e outras enfraquecida e desagregada é possível pois sabemos que a luz do espírito é temperada ou revestida na luz psíquica das emoções pensamentos ideais e que estes variaram em Antero de qualquer modo Faria e Maia aponta para o espírito para a essência para a mónada de luz composta condensada de luz condensada e neste aspecto está a falar de todos os seres e em particular os que praticam mais a via da meditação e o caminho de busca da realização do espírito e da divindade e avancemos com este valioso e digamos que verdadeiramente espiritual Francisco de Faria e Maia como a luz condensada se manifesta por centelhas faíscas e raios assim nele a actividade mental era como o raio que de súbito ilumina e não como um clarão que gradualmente crescendo vai envolvendo tudo na sua claridade dizia que aquele raio penetrando no mundo mais íntimo da sua consciência o transformava num montão de diamantes e aquele deslumbrado com tanto brilho repelia a própria obra fugia de si mesmo e qual estranho e desolado caminheiro e atirando a uma e a outra lado aqueles fragmentos do próprio ser que outros recolhiam e eles julgavam ter-se sepultado no pó das estradas eis outra belíssima descrição da irradiação psicoespiritual de Antero muito original muito visual muito profunda em que há talvez uma analogia com os seus poemas e escritos que ele ia tirando e que alguns quis queimar foram por sorte ou por amor de alguns de seus discípulos escapados dessa tragédia da incinerição ou da metódica destruição por rasgamento como Antero fez de alguns textos importantes e Faria e Maia segue nessa linha pois afirma num livro de apontamentos feitos quando estudante encontro esta poesia da Antero Cantal que copiei não lembro agora de que jornal ou livro mas que é característica eu passo a vida sonhando sonhos de luz e treva já entre os hastes brilhantes já no monte enquanto neva mas nunca à sombra da terra mas nunca dos céus à aurora me deu sonho tão estranho um sonhar como este agora que tenha tanta tristeza e uma tamanha aventura tantas visões refugentes e tanta nuvem escura aqueles contrastes entre a luz e a treva entre a sombra e a aurora a tristeza e a aventura constituíram toda a sua vida e são como os efeitos encontrados do raio que nos deixa em escurisão tanto maior quanto mais deslumbrante foi o seu brilho esta passagem rápida de um extremo ao outro vinha por um lado do caráter pelo outro a inteligência a energia tenaz de um verdadeiro inglês reunia o temperamento inglês ou nórdico resumia o temperamento e a organização impressionável de um peninsular e daqui as lutas íntimas e titânicas que o fez iam passar da tempestade à bonança da violência que tudo arrosta ao desfalecimento que tudo receia o mesmo sucedia com a inteligência a imaginação ou fantasia reunia a concepção forte e nítida do inglês ao nórdico desenvolvendo-se pela distinção que destaca-se para e opõe e daqui as sínteses formadas de contrastes oposições e daqui o pensamento movendo-se de contínuo entre os polos extremos da realidade isto foi muito bem realçado por vários pensadores tais como António Sérgio que caracterizou como o antero solar e o antero lunar enérgico e audaz como o mais forte dos homens por vezes impressionável fraco e meio como a mais frágil das mulheres imaginoso e ingênuo como o mais sensitivo dos poetas de concepção forte e subtil como o mais fino dos diplomatas tinha sobre todos um variedíssimo poder de ação e se para os da sua geração não foi ou não foi um guia ou iniciador foi de certo o amigo mais dileto e procurado o espírito que mais se insinuava a voz mais sonora e eloquente o porta-estandarte das suas ideias quando a solenidade ao que se ocasiou o exigiu porque em nenhum outro a estatua